Olá, esse é o Turbivapo, canal do Turbina Vapor, com mais um vídeo sobre turbinas a vapor. Usinas de cana-de-açúcar discutem como gerar mais energia diante da crise hídrica. Você já deve estar sabendo aí que a gente está prestes aí, segundo especialistas, num período bem crítico aí, próximo de uma crise. É, se já não bastasse aí o Covid, uma crise hídrica pode estar batendo as nossas portas aí, inclusive já está virando manchete aí em alguns jornais nas últimas semanas. Diante disso, donos de usinas de cana-de-açúcar, que têm disponível uma oferta de eletricidade de biomassa, dizem sair por menos da metade do custo de muitas térmicas acionadas emergencialmente. Hoje, junto com representantes aí do setor, têm conversado com o governo federal sobre eventuais medidas que poderiam apoiar um aumento na geração de energia elétrica em suas instalações e com isso aí aumentar a oferta de eletricidade de biomassa. Segundo representantes do setor, o movimento permitiria uma importante ajuda ao país equivalente à geração de uma hidrelétrica de médio porte. Mas há algumas questões aí regulatórias que precisam ser resolvidas antes disso. Alguns gerentes de usinas já disseram, inclusive, já ter recebido do Ministério de Minas e Energia pedidos de estudos sobre como o setor poderia contribuir com o sistema diante das preocupações geradas pela redução do nível dos reservatórios das hidrelétricas. Como todos devem saber, é a nossa principal fonte de energia aqui no Brasil. O Ministério de Minas e Energia fez então um levantamento em parceria com a Associação das Indústrias de Cogeração de Energia, COGEM. Segundo um estudo aí, o qual as centrais de geração movidas à biomassa, principalmente de bagaço de cana, poderiam gerar cerca de 1.2 GWh adicionais em energia entre julho e dezembro de 2021. Esse volume aí poderia ser mais do que o dobro já em 2022, com cerca de 3.0 GWh, uma vez que os empresários do ramo contariam com mais tempo para se preparar para a geração extra na próxima safra. E nesse ponto, poderia rechear as carteiras de pedido de todas as empresas ligadas ao setor de cogeração de energia, como por exemplo os fabricantes de turbinas a vapor, principalmente. Será? Tomara, né? Essa geração de energia é algo estrutural e, portanto, necessita de planejamento. A COGEM diz que o montante de energia a mais que poderia ser exportado por usinas de açúcar para a rede elétrica, representaria em 2021 algo como a produção de uma hidrelétrica de médio porte, com cerca de 400 MW em capacidade. E praticamente o dobro disso já em 2022. Essa produção poderia vir de usinas de 21 diferentes empresas, mas dependeria de alguma medida do governo para permitir a compra de energia para o sistema nacional. Empresários do setor de açúcar e etanol têm afirmado há anos que poderiam aumentar as suas contribuições, a produção de energia para a rede, caso tivessem incentivos financeiros para isso, uma vez que precisariam comprar mais biomassa para alimentar as caldeiras e elas, as turbinas. Pelas regras do setor, as usinas têm a opção de vender essa energia adicional no chamado mercado de curto prazo, mas o processamento de pagamentos e recebimentos entre as empresas pelas operações no mercado de curto prazo tem sido travado nos últimos anos por uma disputa judicial na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, responsável pela liquidação financeira das transações. A COGEM sugeriu que o governo poderia editar numa portaria para autorizar a compra dessa energia por meio de algum tipo de leilão emergencial. Para se ter uma noção da viabilidade econômica da bioenergia, as usinas de cana, concentradas no centro-sul, poderiam entregar energia entre R$ 300 e R$ 400 por MWh, enquanto hoje, as usinas térmicas com custo superior a R$ 1.000 por MWh. Essa energia fica perto do centro de carga e permitiria guardar água nos reservatórios, então essa oferta extra de energia poderia ser ainda mais expressiva se não fosse o efeito da própria seca também sobre os canaviais. Com menor disponibilidade de cana, as usinas também estão com dificuldades para comprar bagaço para gerar mais energia, o que deve fazer com que boa parte dos empresários busque negociar a aquisição de cavacos de madeira para suas caldeiras e outros tipos de biomassa se o governo sinalizar de fato com uma medida nesse sentido. A expectativa é de que a redução no uso dos reservatórios de fato abra espaço para aumentar ainda mais a geração termoelétrica e de outras fontes em prol da segurança energética em todo o Brasilzão. Nós que trabalhamos direta ou indiretamente ligados ao setor de cogeração de energia, torcemos de fato para que a legislação olhe para o setor, avance rapidamente para o maior desenvolvimento do nosso setor. E claro, e não menos importante, é lógico, para o canal Turbvap continuar fazendo conteúdo sobre turbinas a vapor e cogeração de energia, não é não? Fico por aqui, se gostou desse conteúdo, deixe um like, um comentário e compartilhe o vídeo. Obrigado, até o próximo vídeo, um abraço, fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri